Gente, vocês podem ver aqui a mesa que nós estamos preparando para o almoço do Shabbat, do dia sábado, e tem aqui um plato típico judeu chamado Cholent, que se prepara começando na sexta-feira, isso das três da tarde, e fica no forno ou acima do fogo até o dia sábado, a hora do almoço. Então, tem carne, tem ovo duro, tem beans, não sei como se diz, beans. Tem aqui isso que parece salchicha, mas que não é salchicha, salchicha é relleno de migas de pão e tudo isso, também cozinado com isso, batata, carne com o osso, e tudo isso fica assim, várias horas no forno, se preparando para comer, e nós estamos prontos para almoçar. Então, bom apetite para todos nós. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.